Parabéns, meu chato, que esse dia seja, seja, que esse dia seja repleto de alegria e que Deus continue te abandonando cada dia mais. Parabéns. Que todos sejamos arrebentados no dia do juízo final. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. E alguém tire o celular da mão dos crentes, por favor. Porque as felicitações deles nas redes sociais estão cada dia mais peculiares. Você que tem aquele amigo ou aquela amiga que não é muito fã de banho, que só toma banho na hora de sair, temos uma ótima dica pra você. Faz igual essa pessoa que comentou em algum lugar, né? Porque a gente não sabe de onde é esse comentário. Deus te insaboi. As atualizações de Deus te abençoou e mudaram. Agora Deus te insaboi. E qualquer coisa, se a pessoa se ofender, você fala que foi o corretor. Menina, foi o corretor. Não era uma dica, não era o toque. Afinal, foi isso, né? Ou pelo menos a gente espera que tenha sido. E essa outra crente aqui, ela foi um pouquinho mais dura nas redes sociais, né? Ela teve uma amiga que acabou falecendo. Morreu. Desculpa. E aí ela foi ali dar os pêsames, né? Nas redes sociais. A pessoa morreu de estar rindo. Só que aí ela foi dura demais. Dura até demais. Ela comentou. Vai com Deus, minha amiga. Deus te receba de braços abertos na porrada eterna. E ela se dizia amiga, né? A pessoa nem foi direito e já vai traumatizada. Desejando pra amiga que Deus receba ela na paulada. Que paraíso é esse, meu Deus? A pessoa já passa a vida toda pegando porrada. Aí quando ela vai pro céu, o que espera ela? Mais porrada. Agora essa é pra aquelas pessoas, né? Que tão ficando abstratas, dando procedimento estético. Não que eu esteja criticando. Porque se eu pudesse aplicar um botoxinho aqui, eu aplicaria. Provando que Jesus está ficando cada vez mais seletivo, né? Pelo menos é o que essa publicação mostra. A pessoa comentou. Jesus ama todos, mas abomina suas plásticas. E aqui você pode substituir por várias palavras. Você pode substituir por sobrancelha de rena. Gostou do resultado? Gostei. Como que ficou? Gostei. 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 Põe um vestidinho jeans que só ficou bom na Britney. E olhe lá. Enfim, pra aquelas irmãzinhas que adoram meter o pitaco na vida dos outros. Agora essa aqui é gatilho, né? Pra aquelas pessoas ali, forever alone. Que as pessoas estão sempre largando ela e deixando ela sozinha. Saindo da vida dela. Uma amiga ali foi desejar feliz aniversário e disse o seguinte. Parabéns, meu chato. Que esse dia seja... Seja... Que esse dia seja repleto de alegria. E que Deus continue te abandonando cada dia a mais. Parabéns. Imagina você no dia do seu aniversário receber esta mensagem. Você não sabe se rir ou se chora. Agora essa pessoa aqui é um pouco mais pessimista. Ela já acha que ninguém tem mais jeito e que todos seremos arrebentados no juízo final. Que todos sejamos arrebentados no dia do juízo final. Mais uma pessoa que compra a ideia de que o paraíso vai nos arrebentar. Eu acho que é a minha irmãzinha do lado do comentário lá. Fim dos tempos mesmo, gente. Bem que o povo da igreja fala. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. E os critérios de alegria dentro da igreja estão cada dia mais rigorosos, né? Se você acha que pra uma pessoa triste já tá difícil, imagine pra uma pessoa alegre. Do quê? Isso aqui é de um irmãozinho. Ele postou uma foto e colocou a legenda. A alegria do Senhor é a nossa forca. E se você acha que não ser escolhido por Deus é ruim, pois saiba que quem é escolhido tá muito pior que você. A pessoa postou. Deus não escolhe os capacitados. Ele decapita os escolhidos. Deus me defenda de ser escolhido. Parece aquele vídeo do Malafaia falando do Bolsonaro. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas viz, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. E provando que a lei de Murphy é real, né? Aquela que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. A crente foi lá e comentou. Os humilhados serão assaltados. Tadinha da mulher, não bastava estar humilhada. Ainda ficou sem os bens. Se mostrando adepto ali, né? Da lei de Murphy. Mas alguém não, não gostou e questionou. A pessoa comentou. Pelo amor de Deus, moça. Já não basta ser humilhada. Tem casos que você é assaltado e humilhado ao mesmo tempo. E se você que tem um objetivo, acha que tudo é possível, sabe que não é bem assim que funciona. Ou pelo menos é o que essa pessoa acha. Ela postou a foto de uma moto dizendo, para outras pessoas tudo é possível, mas para Deus nada é possível. A pessoa pensa que no final vai vir uma frase motivacional. É aquela coisa, né? Se Deus quiser, ai Deus, não quero. E essa aqui é uma crente consciente, né? Falando dos protocolos de Covid, né? Que estão cada dia mais rigorosos. E orando pelos irmãozinhos que estão com a doença. Alguém foi lá e postou no status. Vem os libertar do Covid, Senhor. Vem sarrando... Vem sarrando todos os infernos. É uma novidade para os crentes, né? Deus sarradou, Jesus sarradou. Pelo menos não é cloroquina, né? Lembre-se sempre de usar álcool em gel antes de sarrar em um enfermo. O enfermo não tem um segundo de paz. Agora você que já entregou tantos currículos em tantos lugares e já não aguenta mais, sabe que você não está sozinho nessa. Uma pessoa foi falar para a vó dele, né? Provavelmente que estava entregando o currículo. Aí ele falou, Sim, vó, vou entregar só mais um papel, acho que vai dar certo. Ela respondeu, Vai sim, meu filho, a esperança é a única que morre. Pelo menos ela já manda real para ele. Eu vou realista, né? Ninguém consegue emprego hoje em dia. E nunca se sabe onde está, né? Ou qual é o deus das pessoas. Afinal, tem tantos por aí, né? O dessa mulher aqui, por exemplo, é um tanto diferente. Ela comentou ali no Facebook. Sou feliz com o meu deus. Se deus é por nós, quem será contra nós? Uma fã dos ex-vídeos, né? Ela idolatra os ex-vídeos. É um deus ali já bem liberal. Agora, essa mulher aqui já teve uma premonição, né? Mas pelo menos ela avisa com a educação. Ela dá bom dia antes. Ela fala, Bom dia, última semana a todos. E você já tem que estar preparado para a vida. Tem coisas que não são para sempre. Essa pessoa aqui, por exemplo, já te dá um alerta. Todos podem te abandonar, mesmo Jesus. Se liga, hein? Todos podem te abandonar. Se liga, hein? E tem aqueles dias, né? Que você acorda cabisbaixo, tristinho, assim, sem ânimo. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Saiba que você não é o único, né? Essa senhora aqui também, que está nessa mesma vibe e aí postou ali nas redes sociais. Vem, Espírito Santo, e remova a minha vida. Ela não quer mais estar na face da terra. Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha vida, meu estado. Essa é clássica. Gente, mas isso é raro para os crentes. Eles não podem desejar o suicídio. Mas ela não ia se matar, ela ia ser assassinada. Ai, que horror. Mãe, não fez esse vídeo. E esse foi o vídeo, gente. Se você já viu alguma dessas pérolas aí pela internet, nas suas redes sociais ali, entre os seus conhecidos, deixa aqui nos comentários. se puder tirar um print e mandar para a gente no Instagram também, para a gente fazer um vídeo de parte 2, quem sabe? E aproveita que você vai mandar lá o print lá no nosso Instagram e já segue a gente também. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que a gente posta por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!